Oi pessoal, meu nome é Márcio Serqueira, eu trabalho com adestramento de cães e comportamento canino desde 97 e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do quanto é importante o seu cão receber uma educação. Eu separei para que vocês entendam 5 razões para a gente estar treinando nossos cães. Mas antes disso eu quero fazer uma pequena abordagem. Nos últimos 10 anos os métodos utilizados para treinar cães mudaram muito. E para melhor, gente. Porém, essa nova abordagem eu destaco uma mudança muito grande no comportamento das pessoas. E essa mudança se chama Down Google. As pessoas começaram a ter muito mais acesso às informações, seja pela internet, revistas especializadas, programas de televisão. E isso dá uma sensação de que treinar um cão é algo extremamente simples. E que qualquer pessoa possa estar realizando isso. Eu acredito que qualquer pessoa possa realizar, mas você vai entender a minha ideia. E todos tentam fazer o que estão aprendendo nas fontes que eu acabei de mencionar. E qual que é o problema disso? O problema de você tentar fazer com o seu cão o que você assistiu, o que você viu na internet ou ouviu, é que cada cachorro é um indivíduo em especial, com características próprias. Às vezes o que você está assistindo ali, às vezes o que você está ouvindo ali, não serve para o tipo de temperamento que o seu cão tem. Exatamente por ele ser um indivíduo único, como também nós somos. Eu noto que cada vez mais os proprietários de cães estão começando a reconhecer que é necessário contratar um especialista. É necessário dar a direção correta para o seu cão. Fornecer as orientações para cada tipo de cão que nós temos. Às vezes você pode ter três cães em casa e cada cachorro é diferente do outro no seu particular. Cada um tem um temperamento, cada um gosta de uma coisa. Eu costumo dizer que a parte mais fácil do trabalho de quem treina cães é ensinar a obediência para ele. Porque a obediência do cachorro já está ali. Ele senta, ele deita, ele anda junto. Agora a parte mais difícil é você ensinar os proprietários a conseguir usar essa obediência para melhorar a vida do cão e consequentemente a sua. Sendo assim, gente, eu separei, repetindo o que eu disse no início do vídeo, cinco razões por que você deve treinar o seu cão. A primeira razão é a seguinte, construir uma relação de sucesso. Uma das melhores maneiras de construir uma relação saudável com o seu cão é entender como que o seu cão aprende. Interagir com ele de forma fácil, bem sucedida, recompensar os bons comportamentos. Quando você fica sempre um passo à frente, ou seja, induzindo o seu cachorro a acertar, fica muito mais fácil dele entender o que você quer e automaticamente você só trabalha com reforço positivo, ou seja, só reforçando, só premiando o que ele está fazendo corretamente. Dessa forma, o seu cachorro vai se tornar um cão muito mais tolerante, muito mais autocontrolado e o comportamento dele se torna muito mais previsível em situações diferentes. A segunda razão é ensinar os comportamentos do dia a dia. Gente, todo cão precisa entender como que funcionam as regras da casa onde ele vive. Os nossos cães podem parecer ter uma vida fácil em comparação aos cães da rua, mas conviver com a gente traz um pacote de coisas que ele não está nem um pouco acostumado. Ensinar aos cães as regras básicas de convivência e promover o necessário para que ele tenha um desenvolvimento físico e mental vai impedir que ele desenvolva diversos tipos de ansiedade e outros comportamentos que estão totalmente relacionados a isso. Por exemplo, latidos em excesso, destruição, agressão. Neste processo é muito importante definir para os nossos cães o que ele deve fazer nas mais variadas situações. Vou dar um exemplo. Ensinar o seu cão, por exemplo, a como receber as visitas sem pular ou sem latir quando elas entram na sua casa. Treinando isso antes, você ajuda ele a estar inibindo esse comportamento excitado. Ou seja, vou te dar um exemplo. Você colocar um portãozinho desses que a gente compra em pet shop e quando a visita tiver para entrar no seu apartamento, você coloca ele atrás desse portãozinho. Depois que a visita chegou, que a ansiedade dele baixou, você vai lá, libera o cachorrinho e a visita premia ele com petisco. Para quê? Para que ele aprenda a como receber essas visitas, se manter calmo. Não é o fato de alguém ter chegado na sua casa que ele deve começar a ficar excitado. Outra coisa importante é você começar a ensinar o seu cachorro a aprender a gerenciar esses medos, essas fobias de alguém estranho no seu apartamento. Então, você trazendo ele para um nível mais calmo, fica muito mais fácil você receber a sua visita e o seu cachorro aprende que aquilo é algo que vai fazer parte do cotidiano dele. A terceira razão, aumentar a socialização. A gente precisa melhorar as habilidades do cão através de interação social. Essa interação social vai permitir a ele que ele aprenda a lidar com as pressões do dia a dia. Treinar o seu cão para ter boas maneiras e se comportar bem e nas mais diversas situações do dia a dia. Portanto, é vital para a socialização do seu cão dar boas experiências para ele, na presença de outras pessoas, na presença de outros animais, nas mais variadas situações de ambiente. Fazendo isso enquanto filhote, vai aumentar muito a confiança do seu cão, vai diminuir a chance dele desenvolver qualquer tipo de ansiedade, de gerar algum desconforto quando ele estiver na fase adulta. Expor o seu cachorro a situações diferentes, onde você possa observar ele, o que ele faz quando alguém que é estranho chega perto, quando um cachorro se aproxima, quando acontece algum barulho do dia a dia. Porque socializar, gente, é tudo sobre manter o seu cão confortável nas situações sociais, tendo cuidado para não forçar ele a gostar de alguém. Esse desconforto não deve estar presente na vida do seu filhote. Outra coisa, nem todos os cães, como as pessoas, são sociais. Compreender como o seu cão é vai determinar o quão longe você consegue ir com ele. Observar como ele lida com certas situações vai ajudar você a respeitar e entender as suas limitações. A quarta razão é evitar comportamentos indesejáveis. Treinar seu cão constrói uma linguagem de comunicação entre vocês, que promove a segurança e o conforto de vocês. Quanto mais tempo você investir ensinando o seu cão a viver com sucesso em um mundo humano, mais você vai evitar problemas de comportamento. A nossa quinta razão é a fidelidade e o convívio. Todos que investem tempo para ensinar seus cães levam vidas gratificantes com seus companheiros caninos. Uma interação saudável, a forma que você o ensina, o tanto que você o incentiva à socialização vai determinar se ele terá ou não as atitudes corretas no futuro e garantir o seu sucesso. As pessoas que não conseguem dar aos cães a educação que necessitam estão fazendo um grande desserviço. Acreditem, cedo ou tarde os problemas vão aparecer. Pense no treinamento como um investimento. Ensinar o seu cão vai fazer a sua vida e a dele muito mais harmoniosa. E vai evitar uma série de problemas comportamentais para o futuro próximo. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de nosso vídeo. Se você gostou não esquece de dar um curtir aí. Com certeza você tem um amigo, um vizinho, um parente que está precisando melhorar a relação dele com o cão. Compartilha com ele para que ele possa ter acesso a essas informações e ficar mais claro os benefícios que a obediência básica pode estar trazendo para a vida deles. Eu fico por aqui, grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.